Alô meus amigos, Gênesis a Voz, estou aqui para mais um vídeo com você. Bem, toda semana nós temos um assunto polêmico que eu abordo no fim de semana. No fim de semana eu faço um vídeo comentando o assunto que mais chamou a atenção, o assunto mais polêmico. E o dessa semana foi justamente uma lei que o novo governo está querendo aprovar, passar pelo Senado para aprovar. Uma lei que tributa todos os impostos que são gerados nas plataformas de vendas da internet. Empresas grandes como Shopee e outras empresas dizem que eles estão usando uma tática que é o seguinte. A empresa que é uma empresa comercial, que tem uma plataforma em internet e que vende comercialmente, sendo uma empresa internacional, ela está sendo tributada de impostos de importação, que geram mais ou menos ao redor de 60%. Então é isso que o governo está querendo fazer. O que o governo diz? O que eles alegam? Eles alegam o seguinte, que essas empresas grandes, elas estão se mascarando. Que seria assim, foi o que eu entendi. Eu fiz uma pesquisa aí, fiz um estudo sobre várias pessoas que falaram sobre isso e eu resumia por isso aqui. Vou colocar aqui, quero que vocês entrem aqui embaixo do vídeo, entendeu? E coloque a sua opinião aí, dizendo se é isso realmente que eu entendi ou se eu estou falando alguma coisa aqui que não é a realidade. O que eles estão dizendo? Que essa lei nunca existiu. Bom, existe uma lei sim, numa portaria da Receita Federal, que diz o seguinte. Toda importação, que não é venda, é uma importação de um presente. Um presente que o parente seu vai te mandar. Por exemplo, uma pessoa está lá nos Estados Unidos, é teu parente, ele quer te dar um perfume de presente, ele quer te dar qualquer coisa de presente que atinja 50 dólares, não passe de 50 dólares, que seria aqui mais ou menos 250 reais. Então, esse valor, ele não vai ser taxado, tributado. Quando ele chegar aí para entrar no Brasil, para ser remetido para você, quando ele passar pela alfândega, quando ele for chegar na tua casa, ele não vai ser taxado, não vai ter imposto. O que eles estão querendo fazer agora? Tudo que for vendido pela internet, eles querem taxar 60% de imposto. Bom, você que é pobre, você que quer economizar um pouco, o que você faz? Você vai lá na internet, vai numa plataforma dessas aí e compra um produto até 250 reais e você vai receber o valor sem imposto. Mas o que eles alegam? Que essa empresa, eles estão usando pessoas físicas para mandar isso aí para você, porque se for uma remessa de uma pessoa física, vai configurar o que diz naquela lei que até 250 reais não vai ter taxação de imposto. Então, ele diz que isso nunca foi taxado. Essa isenção nunca existiu. O que existia e existe, continua existindo essa lei, se um parente seu lá dos Estados Unidos, de algum lugar, mandar essa remessa para você, vai continuar daqui para frente, ainda vai continuar sendo isento. Pelo que eu entendi, só vai ser tributado as compras, compras de produto comprado nas plataformas. Coisa que foi enviada por parente, por amigo, por alguém lá de outro país que não ultrapassava 250 reais, você vai continuar não pagando imposto. Foi isso que eu entendi. Mas quem se prejudica e quem se beneficia disso? Bom, quem se prejudica, claro, vai ser as grandes lojas, os grandes shoppings, que vendem mercadoria pela internet e que não pagam imposto porque se mascaram a venda como fosse uma remessa de uma pessoa física. Isto que eu entendi, ok? Agora o pobre, ele vai tomar na cabeça? Quem vai se beneficiar com isso? O governo, que vai faturar bilhões em cima disso. Quem vai ser prejudicado? As empresas que fazem isso na internet, que vendem essas mercadorias com isenção de imposto, dizendo que é de pessoa física e não é de pessoa jurídica. Ok? Quem vai se ferrar? As pessoas que compram essas mercadorias lá dentro, logicamente, vão ter que comprar, vão ter que migrar, né? Vão ter que migrar dessas empresas para comprar de empresa. Ou nacional, entendeu? Essas pessoas que compram nessas plataformas e que têm isenção de produtos até 250 reais, o que eles vão fazer? Vão passar a ter que comprar de empresas brasileiras. E com isso eles vão ter o quê? Tributação, que não vai ser de 60, mas vai ser de 30, 40, 50, dependendo da mercadoria. Então, na realidade, o pobre vai tomar na cabeça a pessoa que comprava lá. Agora ele vai ter que pagar o imposto em cima. Ok? Ou estou errado? Eu não sou ministro de fazenda, eu não sou economista, mas eu sou inteligente, eu entendo um pouco e eu penso, minha cabeça pensa. Por exemplo, você é uma pessoa física. Aí você é pobre, uma pessoa de baixa renda. Aí você vai lá na internet, você compra um produto de 250 reais lá na internet. Ele vem para você por 250 reais. Você não vai pagar imposto em cima, você vai pagar 250 reais. Agora, se você for nesse mesmo lugar agora para comprar esse produto, o que vai acontecer? Você vai pagar 150 reais a mais. Esse produto que sairia por 250 vai sair para você por 400. Ah, então o que eu vou fazer? Não vou mais lá comprar, porque se eu for lá comprar, eu vou pagar 150 reais a mais. porque essa empresa que me mandava lá no exterior como remessa de pessoa física, ele não vai poder mais fazer isso. Ele vai ter que mandar como se fosse a empresa mesmo, com CNPJ, e ele vai ter que pagar 60% do imposto que eu vou pagar, porque não é a empresa que paga o imposto, sou eu que pago. Ok? Aonde que estoura o imposto, meus queridos? No consumidor. A cadeia de impostos, ICMS, IPI, eles são repassados, sabe? De um comprador para outro, de um vendedor para outro. A pessoa que compra para comercializar, ele se aproveita do imposto que vem da compra, e só ele é tributado sobre a venda, sobre o lucro. Ok? E ele vai passando, ele vai repassando isso. Aonde estoura? No pobre lá, no coitado que paga. É o produto final, é o consumidor final, estoura nele. Ele vai ter que pagar todo o imposto da cadeia, além do preço da mercadoria. Ora, então esse camarada que ia lá na internet, comprava um produto de 250 reais, pagava 250, se ele for lá agora, comprar numa dessas empresas lá, certo? Que são locadas fora do país, ele vai pagar esse produto por 400 pau. E se ele for migrar, vai comprar numa empresa nacional, ele vai lá dentro, vai pagar o imposto de quanto? De 30 a 40%. Essa mercadoria vai sair por 400? Essa mercadoria vai sair por 300? 330? Então, de uma maneira e outra, respondendo a vocês, quem tomou bucha aí na coisa? Foi o pobre lá, a pessoa que tenta economizar, a pessoa que tenta economizar. Agora, eu falo pra vocês, num país onde a gente já não consegue mais viver, aonde você, com o mesmo dinheiro que ir no supermercado e fazer uma compra mensal, você não faz pra uma semana? Tá? Ah, não, mas essa isenção nunca existiu. Nunca existiu pra empresa, mas existiu pra pessoa física. Agora, se eles estão fazendo isso, usando isso, vocês que vão lá e punem essas pessoas. Como que vocês vão conseguir identificar se quem tá mandando pra mim, essa pessoa física que tá lá no exterior mandando uma mercadoria, é meu parente? Ora, isso é uma piada. Desculpa, mas isso é uma piada. Tá? Então, a lei é o seguinte, se a pessoa física, que não é de plataforma de venda, que mandar pra você, continua tendo a isenção, tá? Uma remessa do exterior, que não é de plataforma, não é uma compra, é um presente, é uma remessa de alguém, de um parente, que tá mandando pra você, como pessoa física, como um presente, ela continua sem tributação? Pergunta é essa. Né? Então, é o seguinte, esse vídeo aqui, não é uma afirmação, eu não tô fazendo uma afirmação, eu tô fazendo uma pesquisa, você que entende mais que eu, você que manja desse assunto mais do que eu, eu peço pra você colocar sua opinião aqui embaixo, do vídeo, explicando pra nós o seguinte, as remessas do exterior, de pessoa física para pessoa física, que não são produto de venda, elas continuam sendo isentas até 250 reais, até 50 dólares? Primeira. Segunda. Como que eles vão identificar essa pessoa que tá mandando isso de fora do país, se ele é uma pessoa que não é uma pessoa de uma plataforma de venda, é uma pessoa física que não tem nada a ver com uma plataforma de venda? Como eles vão fazer isso? Não sei. Mas vocês querem saber de uma coisa? Quem vai se ferrar mesmo? O pequeno empresário, o pobre, a pessoa que luta já pra ter um desconto, não vai ter mais. Essa mercadoria que ele comprava, que vinha com o preço mais barato lá do exterior, adeus. Se ele quiser comprar uma mercadoria importada agora, ele vai ter que pagar 60% a mais de imposto. imposto. É isso aí. Gênesis a voz. Repito, esse vídeo é uma pesquisa, esse vídeo é uma pesquisa de opinião para que você coloque embaixo a sua opinião sobre o que você acha disto e se você entendeu que a pessoa física tá? Que recebe uma remessa de fora do país de pessoa física ainda vai continuar tendo essa isenção. Ainda vai continuar tendo essa isenção ou não vai ter mais. Ok? Gênesis a voz e mais um vídeo pra você. Essa é a polêmica da semana. Até breve. Até breve. Tchau. Tchau.